Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. City. Guardiola não quer Cancelo arrogante. Barcelona está de olho emprestado do Manchester City ao Bayern Munique. João Cancelo tem futuro incerto. O empate com os alemães terminará a meio do ano e terá de regressar aos ingleses, mas o treinador Pepe Guardiola põe os portugueses de fora contratação para a próxima temporada. Cancelo e Guardiola são inimigos. Diante desse cenário, o clube inglês deve buscar uma alternativa para emprestar o jogador novamente na próxima temporada, ou até mesmo vendê-lo definitivamente. Segundo a publicação, o Barcelona também é visto como um dos principais candidato à contratação de João Cancelo. O clube catalão já sabe quanto terá de pagar pela equipa, mas cidadãos estariam dispostos a baixar a procura para cerca de 40 milhões de euros. João Cancelo já apareceu 20 vezes com a camisola do Bayern Munique, com o ponta marcou um gol, e deu seis assistências aos companheiros. Acesse nosso canal no Telegram e acompanhe as notícias esportivas mais importantes do Brasil e do mundo.